Pai, pai, igreja, pois há novelado O meu bem amado ainda não nasceu, é Deus queira que nasça, Deus queira que nasça Para o amar está o Deus Senhora Seronha, o meu bem amado Não há quem na beija, a mãe, pai, igreja, pois há novelado O meu bem amado ainda não nasceu, é A Cidonha, o bom bem passado, não há quem não vai dar a igreja, não vai dar a igreja, não vai dar a igreja. A Cidonha, o bom bem passado, não vai dar a igreja, não vai dar a igreja. A Cidonha, o bom bem passado, não vai dar a igreja, não vai dar a igreja. A Cidonha, o bom bem passado, não vai dar a igreja, não vai dar a igreja. A Cidonha, o bom bem passado, não vai dar a igreja. A Cidonha, o bom bem passado, não vai dar a igreja.